Fala pessoal, beleza? Me gravar esse vídeo aqui para poder contar toda a minha experiência para vocês com esse Fórmula Amazon. Quero falar se esse Fórmula Amazon funciona mesmo, se ele vale a pena comprar, se é confiável comprar. Explicar como funciona também, contar a minha experiência aqui se eu apliquei lá, deu certo, se eu consegui ganhar algum dinheiro. Então fica até o final desse vídeo que com certeza vai te ajudar muito a não perder seu tempo pesquisando aí, tirando dúvidas, olhando na internet, todo o processo, todo o passo a passo. E o principal, também não perder o seu dinheiro, que eu tenho um recado muito importante para poder te dar aqui. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo, manda aqui embaixo, conta a sua experiência também. Eu não sou um especialista que grava vídeo, desculpa qualquer coisa, mas vamos lá. Esse Fórmula Amazon é uma questão assim, você vai aprender a ganhar dinheiro dentro da Amazon. Dentro do Fórmula Amazon, você vai receber algumas plataformas, algum lugar para você entrar, se cadastrar, para você poder criar contas dentro da Amazon, criar uma conta, cadastrar produtos lá na Amazon e a inteligência da Amazon, a inteligência artificial dela, vai vender para você no automático. Os produtos você não precisa ter na sua casa, os produtos. Você vai achar lá, o fornecedor vai estar dentro do Fórmula Amazon lá, você vai ter acesso a tudo isso. E você vai aprender como criar conta na Amazon lá, como cadastrar produtos, como configurar toda a conta no banco, tudo mais. E quando alguém pesquisar alguma coisa, por exemplo, a pessoa pesquisa lá um liquidificador, é só um exemplo. Aí ela vai lá e coloca, e a Amazon, baseado na forma que você cadastrou, na forma da avaliação lá, que você deixou tudo direitinho, os requisitos que a Amazon pede, a pessoa vai cadastrar, vai aparecer lá no topo da página, nas primeiras pesquisas, esse liquidificador. A pessoa comprar, o fornecedor envia para a pessoa, que você recebe ali o seu dinheiro dentro da Amazon mesmo. E aí é uma plataforma muito confiável, a Amazon, né? Todo mundo sente mais confiança em comprar num site grande, do que ficar comprando em anúncios pela internet aí, em outro lugar aí. Eu vou até deixar o site oficial da Fórmula Amazon, aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. Lá você vai aprender, assim que você fizer o pagamento, eu me apaguei no Pix, recebi na hora do meu e-mail, você recebe no seu e-mail, você entra na plataforma, começa a assistir os vídeos, para você poder entender ali, de forma bem simples e detalhada, como funciona. Tem alguns bônus lá dentro, para você poder aprender outras formas de renda extra, dentro da Amazon também. É só você estudar, seguir todo o passo a passo, que você consegue receber tudo certinho. Vou até colocar alguns prints aqui, que eu recebi, de saques, que eu já fiz dentro da Amazon lá, dentro de outras formas também, de renda extra, que eu fiz lá, baseado no que tem, dentro do Fórmula Amazon, realmente é um conhecimento bem valioso, e conhecimento bom. Porque é aquela coisa, você tem que estudar, você tem que entender primeiro, o que se trata ali, depois começar a aplicar, não é uma coisa que vai fazer, você ganhar muito dinheiro, no primeiro, segundo, terceiro dia. Mas com o tempo, você vai entendendo aquilo ali, você vai cadastrando os produtos, você vai crescendo, ali dentro, e as coisas vão acontecendo, as coisas vão dando certo. Esses valores que eu coloquei aqui, foi em menos de dois meses, utilizando esse Fórmula Amazon aí, já faz uma diferença boa. Eu mesmo estava pensando na internet, formas de ganhar dinheiro, formas de fazer uma renda extra na internet, tem tanta gente ganhando dinheiro com a internet, tem tantas formas diferentes, mas eu estava na dúvida, do que fazer, de qual fazer, e aí eu encontrei essa Fórmula Amazon, comecei a aplicar, e vi que deu certo. Foi por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, até mesmo para poder passar para você, a minha experiência, contar como funciona, contar que realmente valeu a pena, que deu certo, e falar sobre a questão no site. Então, muito cuidado por onde você compra, o Fórmula Amazon, a primeira vez que eu fui comprar, eu vi um monte de site esquisito aí, e aí continuei pesquisando, e vi que até um dos sites que eu tinha visto, não era o site oficial. O Fórmula Amazon é vendido apenas pelo site oficial, que é esse primeiro, esse no comentário fixado aqui, que foi por onde eu comprei, recebi, não tive nenhum tipo de problema. Beleza? Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado aí, forte abraço, sucesso para você, valeu!